Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vou vir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um vídeo, que um vídeo, com um vídeo, com uma série nova aqui no canal, meu Que velho, eu espero de coração que vocês apoiem a série, que vocês curtam a série Que vocês, mano, mano, sei lá, que vocês amem essa série, porque meu, tem tudo pra dar certo, beleza? Bom, como vai funcionar, galerinha? Vai funcionar exatamente como o Pokémon GO, galera, sim, exatamente como o Pokémon GO Por exemplo, a gente só vai poder capturar os 151 primeiros Pokémon Aí você pergunta, como assim, Wolf? Bom, os Pokémon, tipo assim, Tórtik, é... É, boba, é, boba, sabe não, Tórtik, Sindacuil Esse Pokémon assim, não vai, a gente não vai poder utilizar em batalha, não vai poder utilizar em nada, quase Bom, assim, se a gente quiser pegar pra ter, é legal, bacana, da hora Só que, meu, o nosso objetivo principal aqui é ter os 151 primeiros Pokémon Aí você deve estar se perguntando, ah, Wolf, então isso não é fácil, você pegar os 151 e já era Não, 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 não Essa série aqui, galera, vai funcionar exatamente como o Pokémon GO Por exemplo, pra gente pegar, pra evoluir o meu Charmander, pro Charminha Eu vou ter que ter, tipo, 25 doces de Charmander Por exemplo, eu vou ter que pegar, por exemplo, tipo, 6 Charmanders Pra evoluir ele pro Charminha, entendeu? Então, tipo, toda vez que ele for evoluir, eu vou ter que cancelar a evolução Não sei se vocês entenderam, tipo, vai funcionar exatamente como o Pokémon GO Se eu tiver, tipo assim, 20 doces de Charmander, eu posso evoluir ele pro Charminha, entendeu? Então vai ser igualzinho Bom, mas aí a gente consegue, mano, acabar essa Pokédex, né? Porque, mano, eu acho que vai ser bastante legal, mano, vai ser muito legal Essa série aqui, então, mano, eu espero que vocês curtam E, mano, já deixa aquele like, beleza? Bom, nós temos aqui um pack de... de Luke Pixelmon Pokémon, um pouquinho de pão pra gente começar, né? Então, vamos lá, meu E de coração, galera, eu espero que vocês curtam, mano Pokémon que não é da primeira geração, eu vou pegar pra ter, sabe? Vou ter eles, mas, mano, eu vou deixar eles numa pastinha separada no meu computador, tá ligado? Eu vou deixar eles só pra ter, porque, mano, eu gosto pra caramba dos outros Pokémon também, entendeu? Então eu vou deixar eles meio que separados num cantinho Num cantinho bonitinho, tudo mais E é isso aí, então, meu Eu espero de coração que vocês curtam E, mano, ajudem aí na série, beleza? Bom, vamos pegar aqui um pouquinho de madeira Porque é normal, né? Com o meio de série, nós temos que pegar madeirinha mesmo Nós temos que pegar madeirinha, que é na raça, mano É na raça o bagulho aqui, filho É na raça Bom, eu comecei com o Charmander, porque, mano Toda a série de Pokémon, todo jogo de Pokémon Eu gosto de começar com o elemento fogo, mano Porque eu sou o Kentsu Ah, eu sou o Kentsu! Eu preciso de fogo! Tô brincando, não é por causa disso, não é Porque eu sou, porque eu gosto mesmo de Pokémon de fogo, mano Meu tipo preferido é Pokémon de fogo, mano Então, beleza, meu Facebook tá pitando aqui Meu Facebook não para, não É os contatinhos É os contatinhos, é só meus amigos, mesmo É só meus amigos, mesmo Tá, beleza Aqui, beleza Vamos aqui fazer uma picarretuinha Picarretuinha, picarretuinha Beleza Vamos vir aqui pra baixo Pra baixo Pra baixo Nossa, cadê as pedras, mano? E as pedras do caminho? Fumei todas Cadê? Nossa, não tem pedra Ah, achei pedra Ah, miserável Ah, miserável Beleza, vamos pegar aqui Vamos pegar tudo isso daqui Mano, eu tô gravando um vídeo de pantufa Que engraçado, mano É engraçado se for pensar, né Que eu tô gravando um vídeo de pantufa Lá, meu irmão, é engraçadão É, eu sou muito besta, né, mano Meu Deus do céu Tá, vamos subir aqui Eu subi aqui E eu tava com saudade, galera De jogar, de gravar Minecraft Sabia? Eu tava com saudade de gravar Minecraft Fazer um bom tempo Já que eu não gravava Minecraft Tô mantendo bastante, sabe Eu sentindo falta de gravar Minecraft Então, meu Acho que eu vou voltar a gravar Minecraft aqui pra vocês Gravar uns Sky Wars Pra vocês também Que vocês gostam também, né Que o negócio é bom, né O negócio é bom O negócio é bom, mano Dava vontade, às vezes, de gravar um Minecraftzinho Eu tava sem vontade Eu fiquei essa semana inteira sem gravar Minecraft, mano E... Me deu uma saudade, tá ligado? Me deu um... Bateu uma saudade no peito Bateu uma saudade Tiozão Tá, mano Eu tenho o look pixel bom Eu vou dar aqui um comando Barra game rolling Keep inventory 2 Pra gente ficar ativado Vamos ver Esse daqui não é da primeira geração Então não preciso pegar Chato também não Oh, o Tiranitar é, né O Tiranitar, ele foi colocado em que temporada? É que eu não lembro Acho que não foi na primeira, não Esse daqui também não é Estarável também não é Ai, meu Deus Opa Daimonds 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 Tá, agora eu preciso de coisa Eu preciso de ferro Eu preciso de ferro Não tenho ferro Ai, meu Deus do céu Eu não tenho ferro Isso daqui também não Uma vaguinha Mimozinha Mimozinha Isso daqui também não Opa, aqui tem ferro Opa Ai, quebrei as pernas Tá Deixa eu pegar esses ferrinhos aqui Que vão ser muito importantes pra nós Aí eu já pego aquele diamante ali E aquele diamante Eu já consigo fazer várias coisinhas Tá ligado? Eu já consigo fazer várias coisinhas Então, meu Vai ser uma série que vai demorar bastante Pra acabar Se vocês curtirem, galera Ela vai ser tipo Pokémon GO mesmo Tá ligado? Só que daquele jeito, né Daquele jeitão Daquele... Nós tá como? Daquele jeitão Daquele jeitão Eu nem sei como conhece o nome dessa série, mano Pokémon 151 Não sei Não sei Vamos ver, vamos ver Eu vou pensar Da série Até eu postar esse vídeo Eu vou pensar Eu vou pensar Prometo Prometo Eu tenho com as palhaçinhas Três pedras Uma Duas Três Beleza Beleza Vamos sair pra... Aqui pra fora Ok Oi! Tem o Raichu O Raichu eu posso pegar O Raichu eu posso pegar Calma, 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 cal Igual o Pixel, o Pokémon Go, galera Eu não posso batalhar contra os Pokémons Pra pegar ele, tá ligado? Vai ser muito difícil, tá ligado? Vai ser muito complicado Mas a gente já conseguiu pegar o nosso primeiro Raichu, mano Nosso primeiro Raichu, fi Nosso primeiro Raichu Vai tirando, vai tirando, vai tirando o bonde Vai tirando o bonde Vai tirando o bonde, menino Vai tirando o bonde Beleza, beleza Bom, já saiu um vídeo aí no canal, galera Hoje é o meio de 1h da tarde Então, mano, se você perdeu, confere aí no canal, beleza Então, beleza, mano Nossa, tamo bem Tamo bem Deixa eu pegar aqui Aqui, ok Aqui é um PID Olá, PID Vem cá, PID, seu maldito Vamos ver se eu não consigo pegar o PID 1, 2 Peguei, peguei Boa, boa Pegamos um PID Pegamos um PID Boa, 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 boa Só que ele tá com um quarto de vida O PID tá lá se matando sozinho ali, o PID Meu Deus do céu, PID Quando eu acho que eu sou burro, eu olho pro PID, tá ligado? Quando eu acho que eu sou lesado, eu olho pro PID Beleza Beleza, vamos dar uma olhadinha Opa, tem ferrinha aqui pra cá Opa, tem um Bellsprout Tem um Bellsprout Eu ouvi um Bellsprout Eu ouvi um Bellsprout 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 Cadê ele? 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 Ah, não é não Cadê o Bellsprout? Eu não tô achando, mano Isso daí é bullying Isso daí é bullying com a minha pessoa Isso daí é bullying com a minha pessoa, velho Ah, um Arrow, mano Um Arrow não é da primeira geração, mano Nossa, vai ter cada Pokémon legal Que eu não vou poder pegar porque não é da primeira geração, mano Nossa, velho, nossa Estou chorando por dentro Estou chorando por dentro, mano Na moral, estou chorando por dentro Onix, Onix, Onix Ah, eu não posso batalhar Vai, escapa Ai, não Cadê o Onix? Será que vai entrar? Será que vai entrar? 1, 2, ai, não entrou Vai, vai, vai Ah, não vai entrar Eu não quero mais tomar você Ai, não Não, não Sobrevivi 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 É um templo É um templo isso daqui É um templo É um templo É um templo É um templo Maia É um templo Não sei É um templo do que? Tem a Pokéball Aqui ou não? Não, não tem Não tem O Pum Executor Executor Ele é um dos Pokémon mais fortes do jogo Calma Será que eu consigo pegá-lo? Será que eu vou pegar? Se eu pegar eu vou acabar Minha vida Ah, não vou conseguir Vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra Vai, 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 vai Ah, não vou conseguir Droga Mano, eu precisava fazer umas outra balls Velho Ou um Kingler Kingler também é da primeira geração Meu Deus, também Peguei o Kingler Peguei o Kingler Boa Aí, diamante Boa Diamante, diamante 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 Beleza Ah, o Lugia Ah, o Lugia Ai, meu Deus O Lugia Ai, meu Deus Meu Deus Eu não posso pegar o Lugia Ele não é da primeira geração Eu perdi um lendário Eu perdi um lendário Eu perdi um lendário Nossa, eu tô muito triste Nossa, o Lugia Shine Nossa, eu tô muito triste Vocês não fazem nem ideia O quão Fica Ah, então não fica Então, na pokebola Mano, desisto da minha vida Não, galera Sério Depois desse Grieger Shine Bugando Depois de eu perder Esse Pokémon Esse Lugia Eu vou acabar Esse primeiro episódio Por aqui Mano Nossa, que raiva Velho Que raiva Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like Que for aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Perdemos um Lugia Mano, nossa Que ódio Então, eu espero de coração Que vocês tenham curtido Essa ideia dessa série Então, se vocês quiserem Que essa série continue Por favor Não esqueça de avaliar o vídeo Embaixo com seu like Porque é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galera Então, vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixe aquele like Que for aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês E tamo junto